Existe uma linha de pensamento que a pessoa psicologicamente define que está bem. A questão é, ela está bem? O grande problema desse tipo de pensamento é a característica de que o que se pensa nem sempre é real. Uma pessoa pode se imaginar como um super-homem, mas ao pular de um prédio não vai voar, vai cair e possivelmente morrer. Assim a realidade não é o que se sonha. Assim a soma de se estar biologicamente saudável com a felicidade de estar bem é de fato o fator correto da saúde. Se um lado ou outro está ruim, não se tem saúde, com um agravante. O biologicamente não pode ser mudado, já o psicológico pode. Pesquisas determinam uma medida chamada IMC, Índice de Massa Média Corpórea. E parâmetros desses valores determinam se a pessoa está acima do peso ou abaixo do peso. Mas não pense que para ser considerado obeso ou anorexo, a diferença é de poucos quilos, e sim de muitos quilos de diferença. Por exemplo, um homem de 20 anos, de 1 metro e 70, no limite da magreza normal, pesava 53 quilos. E no limite do sobrepeso teria 72 quilos. Ou seja, poderia variar quase 20 quilos para estar na classificação de normal. Mas podemos encontrar ainda uma parcela grande da população que consegue ter uma vida normal sem graves riscos. No valor para o indivíduo de 20 anos, teria como peso mais magro, de 49 quilos. E no limite de sobrepeso teríamos 87 quilos. Ou seja, uma faixa de 38 quilos. Nesses intervalos, uma pessoa tem um pensamento positivo e não se envolve em situações de risco, consegue ter uma vida saudável no conceito de estar sentindo bem com o seu corpo. Mas, passando esses limites, dizer que está bem com o seu corpo começa a parecer uma ilusão. Isso porque, ultrapassando a magreza 1 e 2, se tem fraqueza, falta de nutrientes, sistema imunológico defasado, seria dizer que uma pessoa que fica sempre doente e que não tem força para diversas ações, seria uma pessoa feliz. Seria um tanto fora da realidade. O contrário também é verdade. Se uma pessoa que se adentra à obesidade 1, 2 e 3, teria as mobilidades comprometidas, como correr, andar, praticar esportes, começa a ter um aumento do sedentarismo e problemas de saúde. Inicia um sistema estranho de que a pessoa começa a querer ganhar mais e mais peso e a dificuldade de emagrecer vai se tornando mais e mais difícil. A pessoa se encontra nessa situação e, se diz que está bem, também parece estar num sistema de ilusão. O ideal seria que se sentisse feliz em buscar estar em uma posição em que o corpo possa ser considerado mais saudável. O grande problema da pregação de aceitação do corpo, mesmo esse necessitando de alteração, é claramente que o indivíduo não irá fazer as alterações necessárias. Pois o indivíduo compra uma ilusão de que a realidade de seu corpo é meramente uma ilusão. Pois o indivíduo compra uma ilusão de que a realidade de seu corpo é o que a pessoa acha que é a realidade. Novamente, o que é realidade e o que é imaginação? Se a pessoa atropelar pessoas e achar que não atropelou, a questão é, ela atropelou ou não atropelou? A realidade é o fato físico ou a imaginação do indivíduo? Ora, se a imaginação do indivíduo é a realidade, ele não deveria ser condenado. Assim seria o caos se o sonho de cada um fosse determinado como a realidade. Ora, se o sonho não é a realidade, logo, se a pessoa está cientificamente obesa ou em anorexia, ela tem que olhar para si mesma de forma realista, analisando as morbidades previstas e medir se os custos justificam a escolha. Meramente dizer que eu estou bem com o meu corpo, ou eu vou fazer bariátrica para emagrecer, ou até mesmo eu vou engordar mais para chegar ao nível de poder ser aceita para uma bariátrica, são coisas que devem ser pensadas com lógica e não com vontade e emoção. Pois vontade e emoção são coisas extremamente variáveis. O que ocorre normalmente na modernidade é que a criança nasce em uma família que gosta de comer produtos industrializados ricos em gordura e carboidrato. Normalmente costuma no começo tentar dar uma alimentação com algumas verduras e frutas, mas logo deixa. Pois seu hábito não é esse, e a criança se adapta ao hábito da família e não o que a família fala para fazer. O ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, nunca funciona. A criança normalmente acaba superando a família no que tange a alimentação hipercalórica e começa a entrar no caminho do risco da obesidade. Dos 16, alguns têm o formato inicial da obesidade, enquanto outros têm uma massa muscular que dá aquela forma de criança grande. Mas ao invés de músculos, tem muita gordura no corpo. Aos 30, quem tinha formato inicial de obesidade já tem a real forma obesa. E os que tinham tecido gorduroso seguros, já não os tem mais, e começam a ter formatos também de corpos obesos. Uma grande classe destes não desejando lutar para um regime, buscando o caminho mais fácil, e fazem uma operação bariátrica. E começam agora a emagrecer aos 40, a 50 tem uma vida com regras, mas tendem a ter segura obesidade. Após os 50, os efeitos normais de envelhecimento são mais acentuados, pois a bariátrica tende a reduzir a assimilação de proteínas. E com isso, a massa magra do indivíduo começa a reduzir mais do que aquele que não fez a bariátrica. E assim precisa de reposição de vários nutrientes. E a partir daqui, diversas doenças não transmissíveis são favorecidas e podem acometer esse indivíduo. Seja com obesidade, anorexia ou falta sistêmica de minerais e vitaminas, O cuidado com a saúde do corpo é, no final, uma questão de realidade absoluta. Pois a imaginação de uma realidade relativa não irá suportar as consequências de ir contra a realidade absoluta, que irá acrescentar mais e mais sofrimentos até a pessoa ver a realidade. Legenda Adriana Zanotto